E aí E aí rapaziada, beleza? Um dia depois do anúncio oficial da equipe convocada para o Nações, a gente está primeiro orgulhoso, depois muito feliz de chegar a ser convocado para o Motocross das Nações, e dizer que a gente vai fazer de tudo, para o Dudu estar lá confortável, para que a gente consiga dar o suporte mais legal possível lá na França, então a gente, na verdade desde ontem que a gente recebeu a notícia, a gente já começou a ligar para um, ligar para outro, já para quando a gente chegar lá a gente está com o melhor esquema possível, e vai ser bem apertado de dias, porque o Nações vai ser exatamente uma semana depois da última etapa do Brasileiro, então cara, vai ser uma correria maluca, mas pode ter certeza que a gente vai dar nosso melhor lá. Acho que para a equipe, a gente é uma equipe muito nova, então a gente está num ano de muita aprendizagem, e cara, veio numa hora essencial para nós isso, porque vai dar ainda mais uma motivação para nós gigante, e para o Dudu também, e é isso, a gente junto com o Gui, pai do Dudu e preparador, a gente vai ao máximo trabalhar aqui para ele chegar lá pronto, com uma moto competitiva, para ele correr as Nações e representar o Brasil da melhor forma. A gente ainda não sabe o que a gente vai conseguir levar daqui para lá, da parte da moto, mas a gente já vem testando algumas coisas novas desde a última etapa do Brasileiro, então cara, acho que a gente vai estar bem preparado e vamos fazer de tudo para classificar o Brasil. Fala galera, Gui Lima aqui, o maior prazer, ontem tivemos uma notícia aí, mais uma convocação para o Dudu, estamos muito felizes, muito orgulhosos, cara, já fizemos outras Nações outras vezes, e com certeza vai ser uma oportunidade muito legal aí, moto nova, né, equipe nova, e vamos trabalhar forte para chegar lá muito bem e classificar o time. Então, na parte técnica a gente ainda vai analisar como a gente vai fazer, né, geralmente a gente aluga uma moto lá de alguma equipe, né, e leva suspensões e escapamento, alguns componentes de motor e eletrônico também, mas como está muito recente, a gente ainda está fazendo contato, e a gente vai viabilizar tudo isso, mas com certeza vai ser massa, vai ser legal. Paro, 10 minutos, do outro alargado, e se seguir, vai até na aparência, vai na... vai na... vai na... Então, vamos fazer 6 horas. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.